Agora, aquela imagem ficou como quadrada cigole. Na verdade, o carinha da motóquia, que quem já viu, tal, desconsidera, mas ele foi roubar essas duas senhoras, é isso? Aí ele não imaginava que essas duas senhoras, duas senhoras de vestido e tal, fossem policiais. Olha lá, ó, na verdade, o que aconteceu? Ela rapidinho já imobilizou o xarope lá, ó. Ele levou um tiro no pé, né? Ele levou um tiro no pé, aí chegou a outra, a outra é filha, a outra é amiga, não, policial também, entendeu? Olha lá, olha o tamanho da bazuca na mão direita dela, ó. E a especialidade dela, o cara foi tentar roubar a motoquinha, pelo jeito, isso aí deve ter acontecido lá no Nordeste, né? E aí, o que aconteceu? Ela falou, o quê? Você vai roubar a minha motoquinha? Não, vai levar mesmo. Arrancou a arma e já deu um tiro no pé dele, já imobilizou e aí chama de quem é de direito, chama a viatura, olha lá, ó. Mas o cara deu uma amarelada. Quando ele esperava que essas duas senhoras aí, com esses vitidões, olha lá, ó, fossem sacar cada uma uma arma, olha lá, ó. E mobiliza na maior facilidade. Pelo jeito, elas estavam nessa moto, é isso. E ele chegou tal, ele chegou e falou, não, é minha, perdeu, 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 não é assim que eles falam? Aí ele falou, perdeu, foi você, arrancou e pá, já deu um tiro no pé. Aí ele já tentou correr, não corre. Aí as duas, o que é isso? Ó, acontece o seguinte, ó, acontece o seguinte, aí vem, abre uma discussão enorme aqui com o negócio de porte de arma. As duas, pelo visto, eles são policiais, tá, tem, tudo bem, pode andar, mas se fosse uma pessoa, qualquer outra simples, se tivesse armada, também não levava moto. Você entendeu? Tem esse detalhe aí, que abre uma discussão sem tamanho, entendeu? Porque isso que o Bolsonaro falou, não, por causa da cidadão tem que, porque o governo anterior desarmou a população. Aí o Bolsonaro falou, não, cada um tem direito de andar com o revolvinho dele se ele quiser. Desde que faça um exame, pra saber se não é doidão pra usar essa arma também. E aí vem um outro detalhe, é quem mora na zona rural e tem o direito de ter uma dose lá pra espantar, entendeu? Agora, se o cara não bater bem da cabeça mesmo, aí usa um desse aqui, ó, ó lá, ó, que é, o cara já não bate bem mesmo. E viga tudo certo. Deixa eu falar.